Agora eu quero chamar a repórter Rosane Ferraz, que é a repórter das notícias urgentes. O que você está trazendo para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Jô Devar. Pois é, a informação urgente é que o Hospital de Urgências de Goiânia tem 70 servidores afastados por suspeita de Covid-19. Esses servidores apresentam sintomas de gripe, por isso tiveram que ser afastados. E isso já prejudica ali o funcionamento nessa importante unidade de saúde. Além desses 70 servidores afastados, como enfermeiros e médicos, também existem outros servidores que foram afastados porque tiveram contato direto com pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Esse pessoal aguarda em isolamento para fazer exames para confirmar a doença. O hospital já contratou 19 servidores substitutos e a previsão é que chegue a 50.